Tem algum sabor especial em disputar uma eleição presidencial, eventualmente, contra o ex-juiz Sérgio Moro, que foi a pessoa responsável por lhe deixar na cadeia esse período todo? Olha, não tem nada de especial. Eu não sei se ele vai até o fim nessa campanha. Eu não sei se ele está preparado para fazer essa campanha. Ele, quando era juiz, que ele tinha proteção de uma toga e só tinha lido um livro chamado Código Penal, ele mentiu para o povo brasileiro. Eu fico imaginando que esse cidadão pode mentir durante uma campanha. Se você olha na cara do Moro, o Moro não tem coragem de olhar nos seus olhos, porque ele sabe que mentiroso não encara os outros. Mentiroso fala de cabeça baixa. E era muito fácil o tempo do Moro crescer, porque ele foi transformado quase num deus por grande parte da imprensa brasileira. A Globo, a Veja, a Folha, o Estadão, o jornal O Globo, o transformaram quase num deus. Ou seja, todas as mentiras que eles contavam eram vendidas como se fossem verdade. E nós tratamos, então, de desmentir esse deus de barro e mostrar que tipo de ser humano que ele é. E vai ficar mais claro ainda durante o processo da campanha. E não vai ser por mim não, porque eu não gosto de atacar ninguém, não gosto de baixar o livro na campanha, mas vocês vão ver o que vai acontecer na campanha. Eu quero saber se ele tem estrutura, sabe, para aguentar uma campanha.